Realmente, nós estamos agora com uma programação para os 32 anos de Barra do Rio Azul, uma cidade que viveu um momento difícil, lá no dia 3 do 11, onde aquela enxurrada devastou Barra do Rio Azul, onde o AU também esteve ao nosso lado, divulgando, mobilizando toda a região. Mas chegamos agora, no março de 2024, com uma cidade reconstruída, com uma programação preparada para valorizar o que é a nossa vocação, que é o Agro, uma feira que vai mostrar todo o potencial, as oportunidades que essa atividade tem. E Barra do Rio Azul tem sido destaque nos últimos sete anos, com inúmeros programas municipais que revolucionaram o agronegócio em nossa cidade. Barra do Rio Azul, uma pequena cidade de 1.700 habitantes, e que tem sido destaque, sendo a 25ª maior produtora de suínos do Rio Grande do Sul, a 3ª do Alto Uruguai, a 4ª maior produtora de aves do norte do Rio Grande do Sul, no sistema Aurora, o 6º maior produtor de leite do Alto Uruguai, o maior produtor de pêssegos também desta região, e um dos maiores produtores de cítricos. E ainda a gente tem destaque para o gado de corte, onde o AU fez também, sexta-feira, o primeiro evento, onde Barra do Rio Azul também, mais uma vez, inova o leilão online, que começa a dar os primeiros passos para realmente os compradores de todo o Brasil poder conhecer a genética, o diferencial do gado de corte de Barra do Rio Azul. Então nós estamos preparando uma feira realmente para mostrar todo esse potencial, e também para trazer um show inédito, que é o 2º Rodeio Country, que volta para Barra do Rio Azul, foi lá em 2019 o 1º Rodeio, e o 2º acontece agora aqui em Barra do Rio Azul, no dia 15 a 17 de março, uma programação muito bem preparada, com shows diferenciados, o Rodeio sem dúvida deixa no coração e na mente das pessoas a saudade de voltar para esse evento, porque é um show de fogos de artifício, a emoção dos peões que colocam as suas vidas em risco para poder estar montando o touro lá e poder aguentar os 8 segundos, os palhaços que vão estar animando e interagindo, e os locutores com muita emoção, com muita fé, com comentários diferenciados do Celso Russo, e o nosso locutor vai estar o Ricardo Martins animando o rodeio, então sem dúvida o Rodeio Country de Barra do Rio Azul volta para realmente ficar marcado e fazer todo esse grande evento com o nosso Alto Uruguai.